Teve um dia que a gente fez uma conta de, acho que 13% e alguma coisa por cento, o Fallen fez em 2 segundos, eu falei não. Pode falar o número. Quanto, quanto que é 100% de 3? 3! Aí ó, o Gal não sabia. Ué, como não cara? Como não, que você não respondeu por quê? Eu nem entendi a pergunta pra falar a verdade. Cara, olha... Não, mas o Fallen, ele realmente, ele é do siro de foda.